e aí é tudo logo coxinha agora não tem não tem não tem bombear tem uma ligação na esquerda e aí 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 não tem nem tem par vai não sei se não tiver empate é a última que vai em port e aí Que coisa mentira não, não, não Caralho Cuxinha, calma, a gente tem que ir para a vitrineira, verdade? Coloca, rapa Aqui vai pra fora, né? Só que ele vai ficar abaixo, ele pega o risco pela primeira vez, né? Só não queria nada, né? Também precisa dizer Sabe como deveria ser feito? Varado a parede Mantém área, toda protegida Ah, mas ele tava do lado da parede, você viu isso? Já pensou, mano? Deve ser sapa Tenta fazer spawn kill que se foda Não, não, não Não, não Não, não Não, não E aí É o cara que comiu Tem que você radar, tá do lado de fora? Tá Ah, os caras tá de cara Tira, 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 tira Peguei Boa Calma Tem banheiro, tem banheiro Eu tô banhando Meu Deus Barril Tô indo, tô indo Coloquei já, coloquei já Barril vai tremeitar, vai tremeitar Tá beitando Tem uma C4 aí, véi Não tenho De boa, de boa Ainda do Corredor do Dragão Tá acabando já, véi Tá com o drone aí no Corredor, véi Corredor, véi Corredor, véi Corredor, véi Não bota a cara pra ele Bota a cara pra ele Ele é muito tranquilo, véi Eu acho que eles não tem como termitar, mano A gente tem sim Tem um cara do dragão, tem um cara do dragão Tem dois Calma também, deixa ele É um dragão e dois barril É, é a Ashe lá Não tem um cara Pira essa brinca Não tem como termitar Peguei Kali Cuida aí dele Os dois aí da frente Tá os dois aí da frente Tá os dois aí na porta, véi Um entrou Tá isso, tá isso, tá isso Passou, não, tá lá Tá os dois aí, véi A Ashe vai pras costas, a Ashe vai pras costas Se entrar na porta da Se entrar na porta da Se entrar na porta da É costa, é costa, é dragão, dragão, dragão Boa time, porra Boa time, porra Dez minutinhos Dez minutinhos Dez minutinhos Podia ter matado ela, mas daí eu parei de olhar pro monitor Na hora que ela apareceu, eu parei de olhar pro monitor Depois de mais finalizar O bagulho, véi Embaixo do café do chantão, os cara não invadiu, né Não sei, cara Galera, vou pegar um vídeo E se eu pegar vídeo, vocês se incomodam? Vem, eu vou pegar o vídeo Por favor, galera Vamo ganhar esse áudio Vamo, vamo Vamo, meu pai tá me fudendo Tá na porta dos bombos Eu tô com maior fome O pai tá escanando Acabou, é só E aí, a ideia foi baixar o rug Eu vou lá pra minha mãe Eu vou lá pra minha mãe Ok, como que é? Bota pra baixar o jogo aí Olha o arma aqui Eita, que magia aqui agora Ah, geralmente eu vou... Ó, e a ligação? Vai ter que ser testado aí Eu vou fazer, tá? Ó, sai de perto aí Ó, fiz Vou tomar a câmera café, já que eles vão atrás do café Eu vou ficar ali embaixo Eu vou passar o bench aqui no café Pega um drone, pega um drone Vou deixar um drone pra cá Fala a loucura Melhor, vai deixar o ter medo Olha quando você tá aí, você pode ser picado Fala, foda-se Fala 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 foda-se 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 Falou-se Tem cara já. Tem segundoquote Tem dois caras Tem uma janela e outra porta.. ...café Já tem café já. Já tem café já. Tem café aqui, né? É, rapido! Mano, te mandei um café de café? Bem no canquinho, Cabrinho. Bem no canto da parte. Corredor. 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 Boa. Matou uma arma. Tem um janela do café aqui. Tem um sapão do servidor comigo. Tá dronando. Tá dronando. Só não botar a cara, galera. 5x3. Desceu o servidor. Aqui, eu não pingue. Aqui, eu não pingue. Vai tentar fazer o termite. Vou pegar o band. Tem janela. Tem. Entrou. Entrou o café? Ah, eu vi a faca. Tá no corredor aí, ó. Tá no corredor dos jogos. É uma Ibana. Tava aí, Diego. Não sei onde ela tá agora, mas ela tava por aí. Tem um cara aqui na minha esquerda, Muzi. Tem um cara aqui na minha esquerda, Muzi. É lá na esquerda, ela tá café. Porque eu não tô vendo ela no corredor. É, ela foi pro café. Beleza, eu acho que o último tá café, rapaziada. Defils aqui, Defils tá comigo, Defils tá comigo. Beleza, beleza. No Buda, no Buda. É. Ninguém matou Ibana, né? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá mesmo. Marca o Defils comigo aqui, Rick. Só marca, Rick. Só marca, Rick. Só marca, velho. Vamos ganhar esse aí. Defils tá comigo aqui. Um aqui, um aqui, um aqui. Aqui, daqui, daqui, daqui. Um tabaninho, ó. Ficou nele, boa, tabaninho. Último round, abadado. Vamos finalizar aí, que eu tenho que ir lá. É, vamos finalizar que eu não aguento mais essa bassa. Jogo chato. Que isso, ô... Mano, eu tenho... Mano, eu juro... Mano, eu errei... Mano, eu errei... Eu errei todos os títulos. Aí eu tenho 4 facadas. Último round, vai até 8. É. É. Não, não. Tem que ganhar essa. Por favor, irmão. Por favor. Vitória, você fez isso? Ah, melhorar agora, hein? Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pô, de música, eu tava... Tô fedendo, mano. Eu prefiro eu operar aqui, cara. Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Para, galera. Que sai segundo, cara. Deixa eu ligar pro... O ADM aqui pra pegar o pra frente. Ah, não. Tá bom, tá bom. Tem bassa. É, não vai ganhar. É, não vai ganhar. Ah, não vai ganhar. Muita. Ah. É, não vai ganhar, não vai ganhar lá, gente. Ah, mas eu também não fiz o negócio. Ah, não vai ganhar. Ah, mas você também tem um poder antigo. Ah, eu também. Mano, só termina essa, só termina essa. Diego, não reforça ali, tá? Reforça ali, ó. Mano, eu tô reforçando também, gente. Eu tenho um. Oh, Rick, como é que eu sou rouba-drone aqui, mãe? Na porta da missa dele? Coloca na porta. Nossa, velho. Que raci. Faco aqui, ó. Eu tô... Não. Nossa, veio um piquinho bem velho. Eu quebrei, eu quebrei. Botei uma câmera externa agora. Na varanda ali. Foi mal. Fiquei com medo de tomar do spawn. Tá vindo não pegar... Ó, embaixo. Aí do bate-bate, a principal. Vai ter café também. Eu vou que você voltar. Eu vou quebrar aí. Ai, lá no bate-bate, os LED. Bote-bate, os LED. Cuidado da mira ali, né? Se vier da esquerda, eu falo, Diego. Se vier da esquerda, eu falo, Diego. Entrou aí no salto estranho, Diego. Boa. Tem um rapinho aqui, ó. Tem um na esquerda. Tem um cara na esquerda nas tuas costas. Aí, aí mesmo. Termitearam bombear. Entrou bombear, entrou bombear. Exportado, exportado, exportado. Atrás da mesa plantando. Não, 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 não. Dronando, dronando. Tá parado, tá dronando. Parou. Um termite. Saiu, tá abrindo e ti. Ah, mano, tá abrindo, velho. Ele tinha cal. Sim, eu sei. O cara era o último roxinho. Não era pra roxar. Não, tá bom. Não, eu tava marcando. Tava chorando ele só o carro. Eu falei que você ia voltar bom pra você marcar a mesa comigo, velho. Queria ficar sozinho, não vamos, velho. Não tem um papo aqui. Ai, só acerta aquela bala, velho. Deixa eu ligar pro CDM. Tá bom, então. Não é pra perguntar se tem empate. Não, não tem empate. Mas eu peguei essa aí. Ah, mano. Não precisa. Ai, mano. Agora o meu pai vai comer nu. Não, mano. Não gosta, velho. Mas lá tem uma hora. Ah, tem errado ali. Deixa eu fazer o seu pique. Isso vai pegar o chefe. Morro. É oito. É dois ralos. É um bagunce. É dois ralos. É dois ralos. Então, eu vou pegar o seu pique. Ah, tá. É três ralos. É dois ralos. Apesar do seu pique. É dois ralos. É um bagunce. É um bagunce. Botei uma câmera no barril marotada também. Mano, eu acho que vocês não deviam ter explotado, mano. Vou botar uma câmera lá fora. Vocês não deviam ter explotado. Tem drone dragão aqui. Pegou um drone aqui no dragão. Tira um pouco daí, estamos perto. Foda que alguém pode pegar. Eu vou ficar marotado no café, velho. Tem câmera no barril marotada, viu? Tem, tem. Fala a hora, cabrinho. Fala a hora que eu jogo a C4. Tem câmera lá fora também. Bate, bate. Bate, bate o termite. Na janela, lá fora. Tem câmera lá fora. Tem, tem. Não, lá dentro não. Tem fora. Tem câmera lá fora. Ah, beleza, beleza, então. Já prepara, machinha. Tá. Fala a hora. Fica na mão. Fica na mão. Tá brandando o cofre. Tá brandando o cofre. Olha a outra câmera também do barril. Vai entrar dois caras em cima. Tem um cara aqui também. Acho que ele vai entrar. Eu acho que desceu o servidor. Deu dano? Pelo menos. Estou com carga aqui, ó. Ah, não. É aí. Tem cara em cima, Zofia. Escala dragão. Vou começar a rotacionar. Ah, não dá pra falar agora. Sebrou o porta-bomba aqui, Diego. Toma cuidado. Dispositivo ativado. Tem mais área aqui. Tem mais área aqui. Tem mais área aqui. Tem mais área aqui. Eles vão vir aqui. Peguei. O Sled. Eles vão vir me caçar aqui. Eu vou passar aqui, Diego. Se o cara me matar, tu abre nele. Entrou, entrou. Vou voltar. Vou voltar pro bomba, Rick. Levei. Levei um. Tem outro. Tem outro lá. Estou vo... Dragão embaixo. Boa, só segura. Boa. Está aí também, Diego. Boa, Timmy. Meu Deus, mano. Tem jogo muito, velho. Tem mais um round. 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 Acho que é ataque agora. Tem mais um round. Daí é... Posso descer. Acho que é. É defesa e acabou. Ô, pai. Você está resolvendo alguma coisa no celular? Mano, você tem que cuidar daquele gomoides ali. Deixa o velho, velho. Você vai... Eu estou deixando o velho. O velho que não me deixa. Ele está me chamando toda hora, velho. Posso fazer sexto pick? O velho, senhor. Estou chamando de velho aqui, ó. Beitar um blitz. Ai, ai, ai. Os velhos. Estava em si, hein? Vai, louco. Nossa, mano. Fala pra ele te dar o celular pra você pedir pra ele. Hummm. Você pega? Pode bater aí, bichão. Nossa. Não, não vai, não. Estou pedindo pro senhor esperar. Que ainda não acabou. Agradeço. Só tem que cuidar daquele cara lá. O gomões lá. Ai, mano. Não tem meu áudio agora. Meu Deus, velho. Me deu muito bem pedido. Parece que precisou. Só eu que estou pedindo agora. Claro, mano. Que é o outro que não faz nada. Ele pode ter pegado alguma coisa. Ah, foi tudo? Não. 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 Vou, vou, vou. Vou deixar um drone no servidor lá em cima quem for. Vou entrar em cima. Vou entrar em cima. Ó, colocaram o câmbio da vossa e o meu corredor ali. Deixei meu drone no servidor aqui. Precisa não. Precisa não. Precisa não. Vou deixar aqui na... Não. Pelo corredor amarelo. É o chate. Fala. 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 Queذا? O que é essa janela aí, velho? Onde que eu tô? Tô aqui fora? Eu sou o drone. Tinha cara aqui em cima com um trole, mano. Fala com um trole. É sério? Que que é o drone? Puta. Servidor tem ninguém, Henrique. Drona o Buda. Tem ninguém no Buda. Corredor boa. Matou melhor. Parei de dronear, Henrique. Bota bem agora. Tá, foi feito. O outro lado agora, será que dá? Eu gastei as flechas. Tem que dronear um andar de baixo agora, velho. Acho que eu tô sem falar pra galera. Vou dronear, vou dronear. Não, não, tá de boa aqui. E droga, você tem? Não. Tem um cara aí na parede do reforço. Pegaram o Maestro, boa. Tem um cara espotado. Tem um cara espotado, ah, espotado. Vai no Bench. Tem um cara espotado. Ali com você, ali não correu. Comigo ou... Não, embaixo. O ratão, eu tô meio de termite. Diego, tem um drone aqui, ó. Olha o meu drone. O que que eu não abri de pé, porra? Oitava. Oitava. Tava aí. Olha ele aí, no cantinho. Ah, eu tava no cover. Ah, tava aparecendo no meu braço. Ah, não. Peguei, foi do Sermite. Sermite, Sermite, Sermite. Vai pra aqui, vai pra aqui. Vai pra cima. Vai. Pra esquerda, vai. Tá deitadinho, deitado. Ah, que nem. Tem que abrir mais seco, viado. Na força. É, ó. Ele tava deitado, ó. Bem na seca mesmo. Ai, que raiva. Parece que eu não quer acabar. Essa porra não acaba, mano. Tá, bora. Defesa, defesa. Defesa, né? Não é viado, né? Nossa. Foi até uma decisão com esses caras, velho. Refúgio mesmo, né? Refúgio, né? Que bom. Olha aí, o doze do f*** do mundo. Elas não têm termático, mano. Ó, é fria, né? Cê não tem termático, mano. Será que tem bando no mesmo bô, bicho? Os caras comendo com o bô do outro lado. Pause, ó. Quer que eu te ajude lá em baixo ou outra barriga? Não, eu vou ficar em cima e quando eu descer eu vou ficar lá em baixo Eu não sabia que isso aqui tinha um dock no bomb, se eu tivesse um dock no bomb, eu ia matar dele no chão Ah, então a gente me matou Mocis demais Vamos ganhar também É fácil acertar Ninguém fica perto, eu vou fazer a ligação Vai de perto aí Ah, tem drone bomb aí Nossa, a camara ficou toda fodida Vou botar a camara lá fora de novo Deixa eu ver uma coisa mano, não é minha defesa que não é que ele Foda Ah, tem drone de ferro amarelo Ai Vou guardar um dos bem pra queimar um Quebrou a porta do... 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 Cofre aqui atrás É Não sei o nome foi mal Boa Só segura a vantagem véi Tem um bunker nas costas Tem um bunker nas costas, rig Tá, tô ouvindo, ouvindo Você não quer cuidar... Você não quer cuidar de cada baixo lado e deixar eu aqui no bomb pra queimar o bagulho? Ali, escada do outro lado pra queimar o bagulho? Oi, Guido É É Eu vou tentar ficar aqui pra queimar o bagulho Tem um cara aqui embaixo na bicicleta Tem um cara aqui embaixo na bicicleta Tem um cara corredor do dragão embaixo véi Enfim, ele... ele invade por baixo É a primeira vez que ele invade por baixo esse bomb Calma, digão Eu vou descer pra caçar ela Não, não, não Não, não Não, não Pode entrar Disputado Me dronou Segura que eu tô indo nela Tem lá em cada baixo, cada baixo é o laboratório Tá me marcando Eu não, é uma Ashe Vem no... vem no Refrag, Diego Atirei nela Peguei, peguei Ashe, escada Eu não, é Boa, boa Tá aqui doido Café, café Abriu passarela Abriu passarela Corredor, corredor, corredor Tô marcando Tô marcando Voltou pro café Deitou um, boa É só o Bunk café, só o Bunk café Saiu lá fora Tá na janela Calma Se entrar café eu aviso mano Tá na... Tá na... Tá na porta do café, a porta do café Se entrar eu mato, não da cara 20 segundos, rapaziada Para, para Caralho, caralho, caralho Ai, eu vou desculpar O lado de jogo, lado de jogo Sete barras, nós Vai tomar no teu cu Ah, mano Não dá pra falar Ah, ok, pá Ah lá, esse cara aqui tá lá Ahn Nossa, geral, matou velho Aí sim É louco, todo mundo É louco